Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de GTA San Andreas, o mobile. E este episódio galera, era pra tá saindo no episódio anterior, mas por conta da memória do meu celular, ele vai tá saindo nesse episódio, beleza? Então, antes de continuar o vídeo, já deixa seu like no iniciozinho, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você é novo aqui, caio de paraquedas, seja muito bem-vindo. Feito isso então, podemos continuar aqui com a missão do Old Loki como foi a mais votada por vocês. Problemas de gerenciamento. Ei, com licença, o Loki tá por aí? Oi? Quem? Quer batatas? Loki. Ele tá disponível para comunicação. Quem? Loki? Ah, cara. Ah, você tá dizendo do Jeffrey. Então, o nosso técnico de higiene ligou dizendo que estava doente, então o J-Lok foi promovido. Então? Então, ele tá ali atrás limpando o forno. Promovido a limpar forno, o gangster de higiene. E aí, qual é Loki? E aí, CJ? Qual é meu parceiro? Aí, minhas rimas tão fodas agora, mano. Elas tão quase explodindo. Então você tá feliz, mano? Feliz? Não, não mesmo, cara. Eu não tô mais aguentando, saca? Eu sou um artista. Eu tenho o que está por dentro, CJ. Eu não consigo um contrato com ninguém. E os pau no cu sempre querem um neguinho aqui no chão. E esse tal discípio, mano? O empresário do Mad Dogs tá pegando muito pesado comigo, tá ligado? Tá cagando no meu próprio estilo. Pegando pesado? Mano, ele tem 1,60. Mas aquele cuzão é forte. A gente precisa quebrar ele, cara. Eu tô cansado de chantagem. Eu não consigo nem entrar na porra do jogo, mano. Eu sou um artista. Uma voz, mas ninguém tá escutando a minha mensagem, cara. Ele anda por aí falando pra todo mundo que eu sou um merda. Bom, obviamente ele não ouviu as suas rimas novas. Isso aí é polêmica. É disso que eu tô falando, meu parceiro. Descendo na graça, bem na cidade. Um palhaço triste. Beleza, o que você quer que eu faça? O CJ fazendo de tudo pra alavancar a carreira do Jeffrey. Eu não disse pra sair com ele. Saca só, ele vai tá na premiação em algum lugar. E essa é a única vez que ele deixa o dog de lado. Tudo pra ter um espaço no mundo da música, hein, Jeffrey? Beleza, então vamos seguir aqui. Não vou pegar essa moto. Vamos de carro mesmo, né? Que vai ser necessário tá danificando o veículo do cara. Vai roubar o carro dele e encontre-se com os outros motoristas até as 10 da noite. Essa é mais uma das missões icônicas do GTA San Andreas, né, galera? Nossa, os caras tudo de moto ali, vão tudo igual, tudo gêmeos. Vamos tentar chegar lá no nosso destino sem bater. Apesar de precisar danificar o carro dele, né? Já estamos nos aproximando aqui, estamos na Rua do Cemitério. Lá na primeira missão do game, né, galera? No bairro de Market. Vamos ver a ligação aqui do Old Look. Fala, Alonso. O que foi agora, mano? Ai, um dos motoristas do Mad Dogs acabou de deixar um V-Shot no meio da cidade. Ele foi até a premiação de Nusmos. Boa sorte. Vamos ver se eu consigo pegar. Muito fácil agora. É só tá pegando o carro dele agora. Mas vamos utilizar o silenciador nele, né, aqui, pra não tá chamando atenção. Beleza. Agora é só roubar. A garagem tá logo aqui do lado. Nossa, nem travou aqui, viu? O carro tá danificado. Vai consertá-lo. Beleza, já estamos próximos aqui mesmo da garagem. Vamos estacionar de ré. Só tomar cuidado aqui, né, pra não acabar batendo ao sair do paint spray. Beleza. Novo motor e nova pintura. Ainda gastamos mais 100 dólares, viu? E o trânsito aqui tá complicado, viu? Vamos fazer a volta pra cá mesmo, viu? Nossa, esse carrinho branco aqui tá lindo, viu? Eu curto bastante aquele carro ali, viu, galera? Agora é só a gente tá se encontrando lá com os outros motoristas. Aqui do lado é onde a gente vai pegar os artistas de Los Santos. É tanto que não tem ninguém aqui ainda. Só às 10 da noite. Caramba, esse carro preto aqui é lindo também, viu? Rapaz, a maioria dos carros do GTA San Andreas é lindo, né? Estamos chegando aqui ao nosso destino. Estilo Toretto. Vamos só estacionar aqui entre os carros. Só cuidado pra não danificar, né? Beleza. Aqui é o Toretto, rapaz. CJ Toretto. Aí, por que demorou? Vamos, temos que ir pegar o chefe. Olha só os famosos, rapaz. Limousinha e branca. Parabéns pelo prêmio. Você deve estar emocionado. Sim, 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 sim. Eu agradeço meus fãs, minha mãe e meu pronecedor. Não tem reposição no meio da fila até que chegamos na premissa. Fiquem perto e vamos lá. Vamos lá então, né? Fique entre os dois carros até chegar na cerimônia. Aqui não tem muito segredo. É só manter posição. Essa missão é muito massa, galera. É top demais, né? A polícia já tá logo ali, patrulhando. Já fechou a rua de mão contrária. Fiquem calmos, rapazes. Eu tô calmo, rapaz. Fique tranquilo aí. Fique suave. Fique de boa. E é isso. Chegamos aqui então na cerimônia. A galera acha que esse NPC aqui é o Will Smith, né? O pessoal sempre achou isso, que ele é inspirado no Will Smith. Mas, na verdade, galera, ele é inspirado no ator Cuba Gulen Jr. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, galera. E lá vem ele com sua passada de jogador caro. Ei, cara, me leva na mansão do Doc. Hoje não, cuzão. Hoje vamos pegar o caminho cinemático, passando pelo fundo do oceano. Passando no fundo do oceano. Vamos lá então, né? Como todo mundo já sabe o que vamos fazer com eles. E se você não sabe, o CJ ainda deu uma pista aí. Se enginei. Convenhamos, né? Todo mundo sabe o que vamos fazer com eles. Estamos chegando aqui então, galera. A mulher com essa gritaria toda aí. Olha a renderização escura aqui, galera. Quando a gente passa, fica meio estranho. E pula-se de meia aí. Puta merda. Esse áudio em slow motion é engraçado demais. E é isso. Missão concluída com sucesso. Não dá nem pra ver eles aqui, ó. Já afundou já o carro. Chegamos bem na pontinha aqui também, viu? Se a gente andar aqui, vai cair. Sabia. A gente jogou eles e acabou caindo aqui no mesmo lugar. Vamos ver se a gente consegue encontrar eles. Ó, o carro tá ali ainda. Vamos subir aqui, né? Pra não morrer afogado. E beleza, galera. Esse foi o vídeo. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo episódio. Valeu e falou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.